Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Morto vivo! Tem mais é que se f... E acabou porra! Acabou! Senhora Maria da Roseira, não chora! A senhora tá salva! Tô mataste o coitadinho! Ele não tem culpa de ser zumbi, seu assassino! Pera aí, então eu sou assassino? Essa senhora gosta de mim, né? Não, é que a senhora... A senhora não merece ser devorada por zumbi, tá ok? Estás dizendo que alguma mulher merece ser devorada? Fascista! Acorda, zumbizinho! Levanta, vamos! Eu vou te levar pra fazer umas aulas de capoeira e de artesanato! E agora, Ciro? O que eu faço no tocante a isso aí? Atiro ou não atiro? Me desculpe, mas eu preciso perguntar. A senhora é um morto vivo ou não é? Eu já falei que eu vou convocar um plebiscito! Vamos resolver essa questão democraticamente! Alto lá, Bolsonaro! Pra onde você está apontando essa arma? Será que você pensa que tudo se resolve com truculência? Olha, aqui tem um zumbi bem atrás do senhor, toquei! Eu preciso matar! Oh! É verdade! Boa noite, zumbi! Você já leu Roger Scruton? Aqui tem um livro sobre boas maneiras, um apocalipse zumbi! Isso é o imbecil! Temas que f*** acabou, porra! Bateu alguma coisa errada aqui. Eu lembro que tinha comida nessa lancheira. Olha aí, pessoal! Nossa merenda sumiu, hein? Zumbi em Brasília! Glória a Deus! Nova Ordem Mundial Foro de São Paulo, Iluminati Sursal! O senhor já ouviu falar sobre isto? O senhor está mentindo! O senhor sabe sim do que estou falando! Poucos sabem disso com a reglória do nosso senhor, mas estamos todos dentro de uma animação na internet e tem um monte de pessoas aí assistindo! Agora que a verdade foi revelada com a reglória do nosso senhor, eu preciso fugir para as colinas! Os maçons vão vir me matar! Aleluia! Glória a Deus! Tchau, tchau!